Esse vídeo vazou e ele foi usado pelos queridos irmãos inquisitores, cheios de tanta preocupação. O que está acontecendo com o apóstolo Rina? Mais uma vez ele veio às suas redes sociais e disse que se afastará novamente do ministério Bola de Neve. Como você sabe, Rina colecionou alguns escândalos, principalmente envolvendo o seu relacionamento conjugal e a sua família. Mas qual será o motivo dessa vez? Você vai ouvir da própria boca do apóstolo Rina tudo o que está acontecendo na Bola de Neve e o motivo dele se afastar do ministério. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir pra você pra que você se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Em mais de 30 anos de ministério, 25 só à frente da igreja Bola de Neve, igreja que eu tive a oportunidade, alegria e honra de fundar, nós tivemos que aprender a lidar com oposição, resistência e ataques de todos os tipos, de toda a natureza. Um são sempre vai atrair perseguição, calúnia, difamação, como nós vemos acontecendo com cada grande herói da fé na Bíblia e o tempo todo na igreja primitiva. Desde o início, no entanto, nós entendemos a importância de não desperdiçarmos o nosso precioso tempo e a nossa energia nos defendendo das pedradas lançadas contra nós. E ao invés disso, nos focarmos nos campos brancos, sabendo que a árvore se conhece pelo fruto e pelos frutos nós seríamos conhecidos. Esse se tornou um dos nossos valores fundamentais. Não se defenda, trabalhe, o justo não se justifica. Por esse motivo, por nós respeitarmos liberdade de expressão, mesmo quando ela é usada contra nós, inclusive quando nós somos alvos de críticas, muitas delas injustas no passado, raríssimas vezes nós saímos em nossa própria defesa. No entanto, em todos esses anos, nós nunca tivemos que lidar com tamanha crueldade, com tamanha maldade, como a que se tem cometido contra a nossa família e o ministério que nós lideramos nesses últimos dias. Eu nunca assisti vídeos, eu nunca dei importância a críticos e opiniões daqueles que fazem menos do que eu, ou daqueles que não fazem nada. Críticas construtivas sempre foram e sempre vão ser muito bem-vindas, mas críticas destrutivas nunca acrescentaram nada a ninguém. Porém, nós temos sido difamados, caluniados, criticados severamente, com duras acusações, por alguns irmãos, que acreditando de todo o coração, que atacando aqueles que pensam o trabalho diferente deles, estão prestando algum serviço divino, algum serviço ao reino. Nada, porém, é tão novo debaixo do céu. O mesmo ocorreu com a igreja de Atos. Jesus chegou a dizer, Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus, um serviço a Deus. João 16, 2 Plantar igrejas, pregar o evangelho de Jesus, enviar missionários, fazer discípulos, é o que nos move a todos esses anos. E é impossível para qualquer igreja se expandir, ir por todo o mundo, alargar estacas, romper fronteiras, atravessar oceanos, sem cometer erros. Só não erra quem não faz absolutamente nada. Quem trabalha e é frutífero e produz frutos, vai errar. Vai aprender com os erros, vai permanecer no seu propósito, ainda mais aperfeiçoado, mais maduro. Não existe e nunca existiu igreja perfeita. Jesus nos chamou à perfeição cristã, o que é muito diferente do perfeccionismo. Jesus disse, Jesus elevou aqui o padrão da perfeição, Ele aponta o próprio Deus como referência para todos nós. Seria possível, então, nós alcançarmos essa perfeição? Nós poderíamos nos tornar impecáveis, sem defeitos, falhas ou imperfeições? Será que, por isso que Jesus quis dizer, o padrão apresentado por Jesus aqui não é a inerrância, não é o nunca falhar, pois nós somos humanos e nós temos uma natureza caída. O padrão aqui é a excelência. Quando alguém se converte e diz, Jesus entra na minha vida, a vida perfeita entrou nele, porque Jesus é a expressão da perfeição. No Novo Testamento, a palavra grega, para perfeito, significa completo, inteiro, plenamente desenvolvido, que atingiu uma meta final. Jesus nos convida a buscarmos esse tipo de perfeição. É sobrever Jesus completo em nós, é sobrever Jesus sendo formado em nós. Então, é fundamental nós entendermos a distinção entre a perfeição que Jesus propôs e o perfeccionismo religioso. Perfeccionismo é caracterizado pela necessidade excessiva de se parecer perfeito, de se demonstrar ou de aparentar perfeição. Agora, perfeccionismo é só uma versão falsa da perfeição cristã, da santidade, da vida cheia do Espírito. O perfeccionismo, ao invés de nos fazer pessoas completas em Cristo, com personalidade saudável, ele pode nos transformar em religiosos espirituais, em fariseus espirituais. Quando alguém se propõe a se assentar na cadeira de juiz que pertence a Deus, esse precisa saber que, assim como ele julgar, ele será julgado e que o seu julgamento é falho. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgares, serem julgados, e com a medida com que tiveres medido, usão de medir também. Mateus 7, 1, 2. A diferença, então, entre os que erram e os seus acusadores é inexistente. Todos são pecadores, todos são dependentes da mesma graça. Aquele que se levanta para criticar e acusar outro irmão é só um pecador incapaz de reconhecer a sua própria trave em seus olhos, enquanto ele procura cisco nos olhos dos outros. Com a internet, o estrago provocado por esses inquisitores é muito maior que em qualquer outra era. Aqueles que estudam e se preparam em faculdades de jornalismo por anos entendem a responsabilidade de suas falas, entendem a dimensão do estrago que elas podem causar. Já na internet, a voz de acusadores irresponsáveis, despreparados e inconsequentes, ecoa, muitas vezes causando mais destruição do que se pode imaginar, destruição exponencial. Qualquer jornalista sério procura ouvir tanto o acusador quanto o acusado, e ele reporta tanto o ataque quanto a defesa. Já alguém sem escrúpulos e com o único objetivo de depreciar, de desacreditar, ele não assume essa responsabilidade. Porque não há compromisso com a verdade. Há apenas interesse em atacar, em assassinar reputações, em destruir a honra e destruir a credibilidade dos seus alvos. Um acusador imprudente, ele só confirma a sua insensatez quando age dessa forma. É muito leviano escutar uma história que eu não sei se é com E ou se é com H e sair reproduzindo as minhas impressões e as minhas opiniões. Eu não conheço pessoalmente, eu não assisti vídeo de ninguém, nunca. Deus é a minha testemunha, nunca perdi tempo com isso, eu não sei nem os nomes de ninguém. Mas eu escutei, por exemplo, na última vez, ou das últimas vezes que eu estive em Santos, sobre um deles, que no passado, ele foi casado com a filha de um importante pastor da cidade, líder de uma grande igreja, uma viva lista. E a história que se conta, não sei se é verdade ou não, é que ele adulterou, traiu a esposa, e quando ele foi confrontado pelo pastor, ele o agrediu fisicamente, ele bateu no sogro, pai da esposa, pastor dele, bem mais velho, bem mais frágil que ele. ou seja, um adúltero, que foi covarde, atitude repulsiva, repugnante. Agora, um ser humano, que passa por uma experiência dessa, e hoje se sente perdoado por Deus, ele tinha que se tornar mais humano, mas ao invés disso, se torna mais hipócrita, se torna um falso moralista. Ele recebeu misericórdia, mas ele não entendeu nada sobre ela, ele é incapaz de reproduzi-la. E por que eu não posso simplesmente replicar uma história assim? Porque eu não conheço o cidadão. E se eu conhecesse, eu faria de tudo para ajudá-lo a restaurar o seu casamento, para ajudá-lo a restaurar os seus vínculos com o seu antigo pastor e sogro. Eu seria muito responsável se eu saísse contando isso na internet sem conhecer o irmão, sem ouvir o lado do irmão, porque eu não sei se é verdade. E é isso que eu não entendo. Alguns deles se dizem profetas, mas os profetas do Novo Testamento, eles trabalham pela restauração, não pela destruição. Um verdadeiro profeta, ele se move por amor, por compaixão, por entendimento da graça. E o que eu vejo nessa turminha, é ódio, crueldade, vingança, desrespeito, justiça própria. Não é novidade para ninguém que eu e a minha esposa tivemos uma crise conjugal terrível, gerada por difamação, gerada por calúnia. Os difamadores disseram a ela que eu tinha amantes, que eu estava atraindo e que eu queria trocá-la por outra mulher. E ainda que eu a colocaria num hospício para ser livre, para casar com outra. E por mais absurda e sem pé nem cabeça que essa história seja, para aqueles que nos conhecem, ela, acreditando que aquela difamadora era uma líder espiritual, abraçou aquelas acusações como verdade absoluta. O áudio que, covarde, criminosamente foi divulgado essa semana, ele exatamente, daquele momento, exatamente do momento em que ela ouviu essa difamação, absolutamente abalada, transtornada, como qualquer mulher ficaria, e cheia de raiva, com gatilhos emocionais ativados por todas as traições e agressões que ela viveu num casamento que terminou em divórcio, anterior à sua conversão. Ela disse coisas terríveis, horrorosas sobre mim, talvez para se defender de um ataque que ela imaginou que iria acontecer, mas ele nunca aconteceu, ele nunca aconteceria, e ele em nenhum cenário acontecerá. O que eu posso garantir é que ela nunca começou a tomar tramal por ter sido agredida por mim, isso simplesmente não é verdade. O que eu posso garantir é que ela o fez por conta das fortes dores, agudas, crônicas, de uma fibromialgia, eu acordava com ela chorando de madrugada. Nem tampouco é verdade que eu uso os meus filhos para atingi-la, ou que eu só penso em gostosonas. O que eu posso afirmar é que eu sou fiel à minha esposa desde que nós casamos, e antes eu fui fiel a cada namorada que eu tive, eu nunca traí ninguém, nem antes da minha conversão, eu nunca traí a pastora Denise. Nós tivemos, sim, uma crise devastadora, nós nos perdemos, nós nos ofendemos, nós entramos na carne, nós entramos em um ciclo de destruição. Há outros áudios, talvez outros vídeos que ela gravou quando ela achou que eu iria interná-la com brigas bem piores do que aquele que foi divulgado no ano passado. Eu não traí, mas eu errei com ela. Eu sou sacerdote, se nós chegamos nesse lugar, eu assumo a responsabilidade. Eu errei, mas não traindo. O que eu errei? Eu errei com o fato de aconselhar mulheres, por exemplo, solteiras, isso a incomodava, e eu não percebi o quanto. Eu errei em não perceber as suas necessidades. Eu falhei com ela. Ainda que esses aconselhamentos fossem sempre em lugares públicos, ou na própria igreja, ou na minha sala, cuja porta tem um recorte de vidro com total transparência, nós tivemos discussões piores do que nós gostaríamos de ter tido. Isso foi há mais de um ano. Nós nos afastamos, nos afastamos das nossas atividades ministeriais. Eu nunca disse que eu ficaria um ano fora. O que eu disse, quem viu uma declaração na igreja foi, eu nunca tirei um ano sabático, como alguns líderes conseguem fazer, mas dessa vez eu vou ter que tirar tempo para cuidar da minha família, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Então, quem faz essa interpretação e me acusa dessa forma, está agindo de má fé, ou não assistiu direito o que foi dito. Nós nos arrependemos, nós nos reconectamos, e hoje, apesar do processo ser um processo e não um evento, nós estávamos vivendo um tempo incrível, nós estávamos vivendo a nossa melhor fase como casal, nós estávamos vivendo dias gloriosos, ela já estava bem melhor, nós já estávamos recomeçando muitas coisas que estavam paradas na nossa vida, ela estava voltando a pregar, a adorar, a compor, a sonhar, nós erramos, nos arrependemos e confiemos na graça de Deus para a nossa transformação, para a nossa restauração. E o que a graça ensina? Que aquele que erra e se arrepende é perdoado e é restaurado. Quem confessa seus pecados e os abandona encontra misericórdia, provérbios 28, 13. Quem vocês acham que Deus prefere? Que atitude vocês acham que Deus aprova? O que errou, se arrependeu e foi transformado? Ou o religioso, o perfeccionista que arrota a perfeição, mas está podre por dentro, cheio de engano, de malícia, de rebelião, de manipulação, de pecados ocultos. Esse ataque sofrido com a divulgação desse áudio foi um golpe infernal na nossa família e no nosso ministério. Numa situação como essa, eu não saio e não posso sair em minha própria defesa. Essas palavras precisam ser ditas ou precisariam ser ditas por ela e ela e ela o fez. Ela gravou alguns vídeos e um deles nós usamos para explicar a situação para alguns líderes e supervisores da nossa comunidade apenas para depois ela gravar um áudio oficial para não se expor mais do que ela já havia sido exposta. Esse vídeo vazou e ele foi usado pelos queridos irmãos inquisitores cheios de tanta preocupação com a igreja tanta compaixão pela vida dela para ridicularizá-la para envergonhá-la para humilhá-la com isso vocês excederam muitos limites ela vinha se recuperando de um ano terrivelmente difícil ela estava se levantando e se envolvendo com o ministério ela estava voltando a pregar a compor a adorar nossa família estava sendo totalmente restaurada quando nós sofremos um golpe que a derrubou ela vinha saindo de um burnout e com isso vocês a fizeram ter um colapso nervoso vocês afetaram a saúde dela vocês interromperam o seu processo de cura vocês atingiram a nossa família a nossa filha adolescente está entrando num processo de crises de ansiedade o nosso filho de nove anos que tem síndrome de Down um anjinho está com falhas no cabelo pelos estresses que ele está sofrendo a única opção que vocês nos deixaram foi dessa vez nos proteger juridicamente nós não queríamos isso nós nunca fizemos isso vocês poderiam me atacar quando quisessem porque eu sou homem eu estou acostumado com ataques virtuais de mexeriqueiros de plantão isso sempre vai existir só que vocês atacaram a minha família vocês atacaram a minha esposa que já estava fragilizada a pessoa mais doce e querida que eu conheci vocês atingiram os meus filhos dois deles menores de idade um deles com necessidades especiais agora então eu preciso dar um recado ao detrator você mentiu amigo você mentiu muito a minha esposa nunca falou com você você forjou provas dizendo que ela estava te pedindo ajuda você postou um print de um ano atrás de uma conversa do auge da nossa crise que alguém que nós já sabemos quem foi te enviou dizendo que ela estava sendo obrigada a gravar um vídeo e onde que você falhou a gente compara os horários que você disse que ela mandou pedido de ajuda e os horários que ela ficou sabendo do vídeo tinham mais de 200 mulheres com ela numa reunião tinha um monte de mulher com ela numa reunião elas sabem qual foi o horário e você printa um vídeo como se ela estivesse sabendo daquilo duas horas antes você mentiu e sabe que é pior a gente pegou no seu print a foto do perfil dela que é do ano passado ela trocou aquela foto de perfil tem um ano você mentiu muito amigo casa caiu você errou demais você mentiu demais vocês estão atacando agora a honra de pastores sérios homens de Deus íntegros pais de família por qualquer boato que chega pra vocês com as suas meias verdades vocês estão fazendo acusações terríveis agora a verdade inteira vai ter que ser exposta mas não na internet aqui que é o que você quer pra ganhar 15 minutos de fama nas nossas costas não é isso que vai acontecer a verdade vai ser dita no tribunal é lá que a gente vai se encontrar quanto a mim e a pastora Denise nós nos amamos isso foi horrível pra gente foi uma fase complicada a gente vinha assim com essa situação nossa família foi inteira abalada então nós vamos avaliar a necessidade de nós nos afastarmos de novo ou não o que vai determinar é a recuperação dela é a reação dela porque ela foi muito exposta ela foi muito machucada e se eu perceber que ela não vai conseguir se recuperar desse golpe rápido eu vou fazer o que for necessário por ela pra ajudá-la se necessário for eu me afasto do tempo quem for quem vai dizer isso é ela e pra encerrar a todos aqueles que estão pagando um preço de oração pela nossa casa pela nossa família e todos aqueles que confiam em nós a todos aqueles que em honra e lealdade estão ao nosso lado nos dias de glória mas também nos dias de guerra nos dias de luta nos dias de dificuldade a todas aquelas que estão enviando mensagens de amor e de carinho para a pastora Denise a nossa eterna gratidão Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo tempo dispensado pra nós estarmos juntos aqui você chegou até aqui nesse vídeo eu quero dizer pra você que é um prazer muito grande ter você por aqui se não for pedir demais se inscreva em nosso canal ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações dê um toque no botão curtir isso é muito importante e nos apoia esse é o canal mover gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo Música Música